Olá, bom dia, o meu nome é Carlos Silva, bem-vindos a mais um vídeo sobre xadrez. Neste vídeo vamos ver uma partida entre Luís Soares, um jogador com 1997 pontos de elo, e o jovem José Martins com 1409 pontos de elo. E esta partida decorreu no 2º International Chess Open, em Ponta Delgada, nos Açores, em Março de 2015. Queria referir aqui algumas coisas. Primeiro, o elo deste jovem, 1409, que não reflete de forma alguma o nível de jogo deste jogador. Aliás, isto aplica-se à maior parte dos jogadores jovens que participaram neste grande Open, uma vez que, muitas vezes, os jovens não jogam o suficiente com os jogadores federados para terem o seu elo a corresponder ao seu nível de jogo. Portanto, neste momento, o José Martins deve ser um jogador que deve andar à volta dos... entre os 1650 e os 1750 de elo, não sei se estou a dizer alguma ageneira, mas deve andar à volta disto. E o mesmo se aplica a outros jogadores, como a Daniel Arruda, o João Rui Rego, o João Rui Rego e, numa escala ligeiramente abaixo, a Matilde Soares, etc. Bem, e no entanto, nós constatámos que este facto também se verifica com os jogadores de fora. Bem, este partida está aqui por um motivo muito simples. Não é uma partida de topo, é uma partida de xadrez de nível médio, mas é importante porque mostra vários táticos e várias essências do xadrez. E a forma como o Luís Soares conduziu esta partida e como foi lidando com os erros do José Martins é extremamente didática e aconselho todos os jogadores que estão agora a atravessar a fase de transição para um xadrez mais avançado a analisar esta partida. Bem, sem mais delongas, vamos ver o que é que se passou. Então, o Luís Soares abriu com o cavalo F3, uma abertura reti, depois de D5, D4, C5, isto passou a ser aquilo que é descrito na teoria como a variante Krauss da abertura do peão de dama. E3, o lance que joga mais aqui é C4, E3, cavalo para C6, C4, E6, cavalo C3, cavalo F6, isto é tudo teórico. E bispo D3, pela parte do Luís Soares, A3 nesta posição é 4 vezes mais popular e retira ideias às pretas de colocar peças em B4. Luís Soares prosseguiu com bispo D3, A6, portanto, a jogada mais comum aqui é bispo para E7 e também se joga D por C4, que a proposta é a linha preferida do computador. O computador nesta posição troca os peões de todos e depois coloca o bispo em D6. A6, C por D5, ora, Roque é a variante mais comum e A3 é tão jogado como C por D5 mas nas 17 partidas registradas com esta continuação, as brancas não conseguiram ganhar nenhuma com A3. Portanto, Luís prossegue com C por D5. Cavalo por D5, não há partidas registradas com cavalo por D5 e penso que é porque isto já dá uma ligeira vantagem às brancas. Na ordem das duas décimas ou três décimas. As brancas rocam. C por D4. É por D4. Aqui, cavalo por D4 era uma opção que por enquanto fugiria a um peão isolado em D4. Mas Luís opta por tomado peão. É por D4. Cavalo F6. José Martins abre a coluna para a dama e começa a sonhar com o peão de D4. Era preferível, em vez de cavalo F6, ter trocado em C3 causando aqui um peão fraco às brancas em C3 e depois jogar bispo D7. No entanto, José Martins não fez isso. Jogou cavalo por F6. E as brancas respondem Torre é um. Luís lança a ratoeira. A ganância pelo peão, em D4, toldou o raciocineiro José Martins. Esta gaffe deste jovem desaponta-me um pouco. Uma vez que em 2013 estive a dar aulas a este rapaz na Universidade dos Açores e estudámos este tema que surge normalmente na abertura francesa e que é até conhecido pelo barrete da francesa. Portanto, a mim custa-me ver um jovem que tanto eu como o Luís ensinámos-lhe a evitar esta armadilha e ele cai na armadilha. Cavalo por D4. José Martins cai na armadilha. O lance de desenvolvimento bispo E7 teria garantido a igualdade. Cavalo por D4. Cavalo por D4. E aqui José Martins percebeu que não podia reaver o seu cavalo e joga bispo D6 e já perdeu uma peça. O que é que acontecia? Se José Martins tentasse reaver o seu cavalo, dama por D4, bispo B5 cheque e perdia a dama. Bem, voltemos então ao que o José Martins jogou. Bispo D6, bispo D5, roque, cavalo para F3, B5, bispo por F6. É curioso que o Fritz não encontra logo esta jogada e precisa de aprofundar até 18 lances para constatar que esta é a melhor linha. No entanto, para um ser humano é muito fácil entender que criar uma debilidade em F6 se trará dividendos mais tarde. G por F6. Tomar de dama perderia um peão devido a dama por F6, bispo por H7 cheque, rei por H7, dama por D6. Ora, José Martins viu isto? É curioso porque não viu a outra ratoeira antes, mas viu esta. G por F6. Dama E2. Aqui, dama por D2 é das poucas jogadas nesta partida em que o Fritz diverge do Luís Soares. Mas, a confiar no software, atenção que a diferença é significativa e realmente dama D2 seria mais forte do que dama E2. Bispo para B7. Seria interessante aqui, F5. Bispo para B7, bispo E4, bispo por E4, cavalo por E4. Agora, o Luís vai seguir sempre a linha mais forte aqui. Bispo E7, torre de E D1, dama C7, torre de A C1, dama F4, G3, dama H6, torre C7, bispo D8, torre CD7, dama G7, cavalo de E4. As brancas estão a ameaçar cavalo por E6 e o peão F não pode tomar porque está pregado devido ao ataque da torre na 7ª linha. e devido a isso o José Martins joga dama H6, cavalo C6, bispo para B6, torre B7, por pouco que as negras não perdem o bispo, bispo D8. Ainda havia aqui uma resposta chata, que era F5, contra-ataca. Mas José Martins jogou feio, bispo para D8, cavalo de E6. Havia aqui um lance que é aquilo que nós chamamos na gíria de jogar para o barrete, que no fundo não se deve fazer porque se o adversário vira o barrete, nós ficamos mal. Mas aqui, jogar para o barrete seria oferecer o cavalo em C6 com esta jogada aqui. Torre de D para D7. Isto só funciona se as pretas caírem. Se as pretas caíssem no barrete e jogassem, dama C1, cheque. Rei G2. E depois tomassem em C6. Então, dama G4, cheque. É mate em 7 lances. Bem, isto foi só uma curiosidade. Portanto, depois de bispo D8, cavalo D6, dama G6, torre D7. Este lance das brancas é forte. Ameaça torre por bispo. O tema tem a ver com a defesa da casa E7. Portanto, se o bispo desaparecer, o cavalo depois consegue ir a E7 e dar um duplo ao rei e à dama pretos. Mas, há uma jogada ainda mais forte aqui nesta posição, que é dama F3. E dama F3 é forte porque, para além de atacar indiretamente a torre em A8, também prega o peão em F6, em algumas linhas em que o rei depois vem a F7. Bom, Luís jogou torre D7. F5. Nesta posição, jogar dama para G7 não alteraria o rumo do jogo. F5. Torre por D8 e as negras abandonam. Cá está. Se torre por D8, cavalo E7 cheque, ganhava a dama. mais um jogo brilhante de Luís Soares e apenas mencionar mais um detalhe. O José Martins neste Open esteve um pouco aquém do seu nível e daquilo que era esperado, mas todos nós atravessamos as nossas más fases e estou certo que isto foi apenas uma fase passageira deste jovem jogador que é extremamente promissor para a região e vamos apenas desejar que nas próximas competições ele volte ao seu verdadeiro nível que é bastante acima daquilo que vimos nesta partida. Esperemos que tenham gostado deste vídeo e até à próxima.